Oi, meu nome é Carol, eu estudo arquitetura e urbanismo na Universidade São Judas Tadeu, campus Unimonte, e eu faço um trabalho social com a comunidade encortiçada da área central de Santos. Em uma das minhas aulas externas de urbanismo, eu conheci o bairro Paquetá, que é uma área central de Santos, histórica, extremamente degradada, com problemas de moradia, segurança, e sabendo dessas demandas locais, eu resolvi transformar o bairro no meu tema de TCC, onde eu proponho uma revitalização da área. Aproximadamente 50 famílias moram ali, mas a gente sabe que o número é muito maior do que o oficial. Por causa do meu TCC, eu tive que fazer alguns levantamentos de dados, e foi assim que eu conheci a Samara, presidente da Associação dos Cortiços do Centro de Santos, e uma instituição que luta por moradias dignas para quem está encortiçado. Envolvida com o meu TCC, com a comunidade, motivada pelo meu orientador, eu resolvi procurar a universidade para tentar mudar a perspectiva daquela população. Com a ajuda da coordenação do curso de arquitetura, conseguimos trazer a comunidade para dentro da universidade, a fim de estreitar as relações entre corpo docente, moradores dos cortiços e os alunos, para que a gente conseguisse fazer ações mais efetivas a longo prazo, fazendo com que a população fosse beneficiada e os outros cursos do nosso campus também pudessem aplicar o que a gente aprende em sala de aula. Dentro desse plano, nós organizamos duas ações distintas entre a universidade e a comunidade, o Natal Solidário e a Festa Junina São Judas, onde nós recebemos pessoas dos cortiços de todas as idades, e envolveu cursos como arquitetura, engenharias, gastronomia, em diversas atividades recreativas destinadas totalmente à população. Minha vontade é de unir uma equipe multidisciplinar que crie coordenações para atender as demandas do bairro, estreitando ainda mais o laço entre aluno e moradores que querem trabalhar junto ao projeto, trazendo melhorias para a comunidade, além de estimular o pensamento crítico do aluno, fazendo com que a gente entenda qual é o nosso papel numa sociedade mais justa e sem pobreza.